Meu nome é Luciana Amaral, eu fiz História na USP, depois eu fiz um curso de especialização em Organização de Acervos e Arquivos, também na USP, chama o Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB. Fiz pós-graduação em Organização de Informação e tenho mestrado em Ciência da Informação e a minha dissertação foi sobre Organização de Acervos Fotográficos. Em 1997, eu trabalhava com Organização de Acervos Históricos e eu recebi uma mala direta de um seminário sobre fotografia, um seminário internacional que ia acontecer no Rio de Janeiro. E naquela época eu estava começando a minha carreira e não sabia ainda o que eu ia trabalhar, o que eu ia me especializar na área de acervos históricos. Eu fui nesse seminário, foi um divisor de águas na minha vida porque eu fiquei encantada com as palestras. Vieram pessoas de todas as partes do mundo, veio Luiz Pavão de Portugal, veio a Ana Cartier-Bresson, filha do fotógrafo Cartier-Bresson, também me proferiu uma palestra. Foi uma semana inteira de palestras e eu saí envolvidíssima com a questão dos acervos históricos. E aí eu comecei a fazer vários cursos de especialização na área e hoje estou muito feliz com isso, estou bastante realizada. Os obstáculos é uma área que não é valorizada, a parte de organização não te dá status. Eu até brinco que é uma coisa meio de uma faxineira de luxo, que eu organizo a bagunça, mas no final o resultado sempre é um resultado bonito, que inclusive visualmente a gente consegue ver o resultado do trabalho. O que faz valer a pena é isso, é o resultado no final, as coisas organizadas, as pessoas conseguindo encontrar as fotografias. Eu já vi muitas fotos lindíssimas que estavam guardadas em porão, mofando, e hoje eu fico muito feliz, eu tenho orgulho de saber que as pessoas hoje estão podendo usar esse material que antes estava jogado numa caixa apodrecendo em algum canto. no trabalho já há 20 anos eu já consegui recuperar coisas muito bonitas, eu já vi foto de Bequerine me estragando, é do Jean Manzon, tem fotos lindíssimas por aí espalhadas, então eu vi muita coisa bonita e hoje eu fico feliz que eu consigo dar acesso a esse tipo de informação. E o que é a fotografia para mim? A fotografia é uma memória de um momento que nunca mais vai voltar, e ela sempre te traz emoção, eu já fiquei muito emocionada perante fotografias, assim, eu fiz uma... Eu fui numa exposição de Sebastião Salgado e no final eu chorei, só de ver as fotografias, assim, não tinha uma palavra, eram imagens, e a fotografia te traz sentimento e traz momentos da sua vida de outros que você nunca vai poder ver. É isso. Obrigado.